MÚSICA 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 Eu sou de Malásia e de India. Eu sou de Malásia e morreu em Malásia. Dê-da-dê-da-da. Eu sou de Maraisia. Eu sou de Maraisia. Então, para o casal não é o que é? Eu sou de Mãe e a mãe. Eu sou de Palaya. Eu sou de Maraisia. Eu sou de caraca. Então, o que você está fazendo? Então, o que você está fazendo? Então, o que você está fazendo? O que é o flashcards? O que é o flashcards? O que é o flashcards especial? O que é o flashcards? 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 O flashcards? O que é o flashcards? O flashcards? O flashcards? O flashcards? O flashcards metal no very important Isso é feito de vergonha É made up of Generals Frasecoxis Significada Se a circulação de sangue aumenta, isso significa que o nível de oxigênio aumenta também. O nível de oxigênio? Sim, sim. Então, é realmente um produto incrível. E, claro, para mim, eu também uso isso para mim mesmo. Você sabe, eu sou uma mãe. Eu passei com muita agressão no corpo, dor, e eu estava ruim. Eu tive um dor muito severo, dor e um problema de cervical spondylolisso. Eu também tive um pão frio, e eu sempre tive um pão, e eu não podia ir para o shopping. Mas hoje, eu só quero agradecer a Deus por esse produto maravilhoso, que é um produto natural. Ele fez me sentir bem, fez me sentir mais jovem. Em dia, eu não podia ir para o shopping, mas hoje, eu estou viajando em todo o mundo. Eu só vim de Estados Unidos, fui para a Filipe, e a Lá 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 Lá. E hoje, eu também estou em Thailand, eu fui para a Austrália. Então, o porquê do que você viajou? Eu só quero compartilhar o quão fantástico esse produto é. E eu estou agradecendo muitas pessoas com esse produto. E eles têm saudável em vida. Mesmo meu próprio marido, eu estou muito feliz que ele é capaz de ter uma vida saudável também. Por causa disso? Sim, porque, inicialmente, quando eu vi o quão fantástico, quando ele foi apresentado para mim, eu nunca percê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Não, não é nada religioso. É apenas o quão fantástico para a humanidade. Então, é um volcano general? É um esforço de esforço de esforço de Alemanha e Japão. E eles pegam 70 tipos de métriques de mineral. Eu fuzi-se-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Então, mais de 70? 70 tipos de métriques de mineral. Então você é se DEGRAD que você está emocionando? E não só eu encontrei, mas com essa questão... com a quântum padrão, eu realmente consegui agradecer muitas pessoas com a business com a quântum padrão. Ah, realmente? Sim. Então, você quer dizer que vendas? Na verdade, eu não vendas, mas eu apenas compartilhar, e todo mundo achou muito bom, e você começa a compartilhar. Eu apenas compartilhar, eu apenas me contar com o que é bom. Demonstração? Demonstração, eu faço uma demonstração muito simples, e eles começam a compartilhar. E Deus realmente agradecer a minha com a quântum padrão, para agradecer muitas pessoas, pessoas que estão semelhantes, e também para dar, dar e dar para o melhoramento de pessoas que foram desculpadas. Eu sei, melhor vida. Em uma razão de negócios. Sim. E é o aspecto que você quer dizer? Bom, eu só quero dizer, se você está ouvindo esse show de TV, eu só quero saber que a quântum padrão é o melhor que Deus deu para nós. Bom, eu não estou tentando dizer que eu estou 60 anos, mas eu sinto muito energetico, e tenho muito estaminas, porque isso aumenta o meu todo, o meu corpo. Então, de novo, eu só quero agradecer a Deus, por esse maravilhoso... Então, eu quero agradecer a Deus, Então, por isso, você veio para o Thaílanda para o quê? Nós veio para o Thaílanda, na verdade, nós queremos compartilhar essa bondade com o povo de Thaílanda. E? E isso, não é só para pessoas que estão mortes, mas também pessoas que realmente quer ter uma qualidade melhor de vida. Não, não é só para o motivo. Não, não é só para o motivo. Mas todo mundo precisa ter uma qualidade melhor de vida. É isso. É verdade. Então... Então... Podemos usar isso para... Isso significa para qualquer pessoa, qualquer pessoa. Na verdade, essa bondade com o quão é um produto natural, então é realmente recomendado para todo mundo. Então, sobre a diabetes, é ok? Então, hoje, a suami é muito, muito bem. Na verdade, ele é muito bem que ele não me deixou o quão. E ele quer cuidar do seu filho. Então, ele tem uma qualidade melhor? Sim. Ele tem uma diabetes? Sim. Sim. Mas, claro, a diabetes é muito mais controlada. Então, ele vai dormir e dormir e dormir e dormir e dormir. Então, agora, é muito feliz? Sim. Agora, é muito feliz? Sim. Então, ele vai dormir e ir embora. Sim. Então, o que é a dor? Sim. Então, o que é a dor? Sim. Então, o que é a dor? Sim. 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 Ósseis. Então, o que é? Sim. Lewis! ósos. Amás do isto deitaire. Sim. Silênvio. Ser muito segun com o quanto ele se obride o creme ou caso ele vai conseguir 이걸 servir, olha como é, no sentido diferenço. Preparam o o creme ou não é isso aí. God bless you Thank you very much Salve de Karp